Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, top 2 de receitinhas para limpar telas, tela de TV, tela do computador, tela do celular, enfim gente, essas receitinhas estão demais, você não pode perder. Bora para a primeira receita? A segunda está sensacional, viu? Na primeira você vai utilizar a água e detergente, eu gosto de pegar aquela água do chuveiro, morninha. E vamos utilizar também o soro fisiológico, uma colherzinha pequenininha, essa aqui é aquela colherzinha pequenininha de sobremesa, e misturar tudo muito bem. Agora vem o segredo, ó, tá vendo o que eu estou fazendo? Eu estou só pegando a mão e colocando um pouquinho, eu não estou molhando, eu não estou encharcando esse paninho aqui não. Então, vai fazer do jeito que eu fiz, vai passar aí na sua TV, é assim que eu faço na minha casa, não fica mancha, nunca deu problemas, tá bom? Nunca deu. É uma receita que eu faço aqui em casa há anos, gente, essa e a outra são as duas, vocês não vão encontrar outra receita ou outras receitas aqui no canal, olha como sai poeira. Vocês não vão encontrar, vocês só vão encontrar essas duas receitas, porque são somente essas duas receitas que eu considero segura e que eu faço há anos na minha TV, nunca deu problema, nunca manchou tela, nunca. São essas duas, tá bom? Olha só, limpa que é uma maravilha. Bora para a segunda receita? Eu sei que essa daqui vocês gostaram, mas a segunda também está sensacional. Eu utilizei uma toalhinha descartável na receita anterior, agora eu vou usar uma fralda, tá? Porque é outro paninho que eu gosto de utilizar para limpar, são os dois paninhos que eu mais uso. Toalhinha descartável e fralda, são os dois. Tenho aqui o recipiente com água, né? E vou utilizar novamente o detergente dentro desse recipiente, ó, tá vendo? Fraldinha, uma flanelinha e uma fralda, né? Na verdade, as duas são fraldas, né? Que eram da minha bebê, como ela não usa mais esses paninhos e tem muito, o que é que eu fiz? Tirei dois para poder ajudar na limpeza da casa. Coloquei aqui metade de um copo de água, esse copo é de 200, eu coloquei 100ml e agora eu vou usar essa colherzinha de sobremesa com um pinguinho de detergente. Vocês estão vendo a quantidade de detergente que eu uso, gente? Vocês estão vendo, né? Bem pouquinho. Lembrando que você vai precisar de duas toalhinhas e uma toalhinha ou duas fraldas, tá bom? Agora, só com o detergente e a água, vocês vão fazer assim, ó, da mesma forma que foi feito na outra. Só molhar um pouquinho, tá vendo? Agora é passando na TV. Vocês vão passar essa com a água com detergente e em seguida vem com a outra já imediatamente pra ajudar a secar, tá? Apesar que não vai ficar nada molhado, mas pra não ficar mancha. Da mesma forma vocês vão fazer, vocês vão precisar de duas toalhinhas também lá na primeira receita, duas paninhos descartáveis, tá bom? Me conta qual das duas que você mais gostou. Lembrando que são dicas que eu pratico aqui na minha casa, tá bom? E se você for fazer, volta aqui, me conta, me diz o que achou. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.